Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff visita agora pela manhã as obras de infraestrutura de solo do satélite de defesa e comunicações estratégicas do Centro de Operações Espaciais aqui em Brasília. Depois, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de lançamento do eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. Esse evento acontece aqui mesmo, no Palácio do Planalto. No período da tarde, às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne também aqui no Palácio do Planalto com o ministro das Comunicações, André Figueiredo. E depois, às 5 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que dispõe sobre os percentuais de adição de biodiesel no óleo diesel. Leandro Alarcon, direto do Planalto.